Mateus capítulo, melhor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, para quem está vindo a primeira vez, nós estamos há alguns meses conversando sobre vencedor ou perdedor. Uma questão de permanência no amor do Pai. Nós estamos em Romanos 8, é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Lemos todo o capítulo, mas tomamos por base um versículo, que é o 37, que diz mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos juntos? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas, quais coisas? Aquelas que, como diz a partir do versículo 35, querem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Então, vitória e derrota, vitorioso ou derrotado, à luz do Evangelho, não é quem chega lá. É quem, a despeito do lugar onde esteja, tenha chegado lá ou não, permanece no amor de Cristo. Tomamos o exemplo de um garoto que saiu do morro negro, vem de uma família pobre, de uma mãe faxineira, dos irmãos que foram mortos pelo tráfico, também com o pai. Ele sonhava em ser oficial, militar, e aí ele estudou contra todo o histórico social, lutando denodadamente contra tudo que era possibilidade de chegar lá. E, a despeito de ter todos os seus irmãos bandidos, família pobre, ele conseguiu, estudando em escola pública, fazer o vestibular, entrou para a academia de polícia, se tornou oficial da polícia militar. E eu perguntei à igreja, é um vitorioso esse garoto? Nossa, esse garoto é campeão. Legal. Mas vamos imaginar que esse garoto agora, segundo tenente, segundo tenente que a gente chamou de campeão, se corrompe por causa da estrelinha no ombro, por causa da farda que usa, e ele começa a chacar transiuntes na blitz, ele começa a chacar traficante entrando no morro, ele se torna um policial corrupto. É campeão? Não, ele é perdedor. Mas ele continua no mesmo lugar. Quando ele chegou ao oficialato, nós dissemos, ele é campeão, vencedor. Mas ele se corrompeu, agora é perdedor? É, mas ele está no mesmo lugar, ele continua oficial. Então, o vencedor não é quem chega lá, independente de lá, onde seja lá. Vencedor e derrotado, vencedor e perdedor, à luz do evangelho, é aquele que luta contra tudo que deseja separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se foi o amor de Jesus que levou o menino até o oficialato, até lá ele é campeão, mas se lá ele se corrompe, ele é derrotado, mesmo estando no lugar onde sonhou. Então, você pode se tornar um pastor muito bem-sucedido. No ministério, você se soberbeceu, rouba a glória de Deus, usa do poder eclesiástico para achacar, para enriquecer, mesmo que ninguém saiba. Sim, pastor, faça tudo isso. Então, você é um pastor derrotado porque você se afastou do amor de Deus. Então, o vencedor e perdedor não tem nada a ver com o lugar onde eu chego. Então, eu posso ter um sonho e esse sonho ser só meu e não ser de Deus, não ter sido de Deus nunca. Então, eu nunca vou chegar lá. Não chegar lá é o melhor negócio da vida porque aquele sonho era meu, mas nunca foi de Deus. Então, eu permaneço cá ou em qualquer outro lugar. E, mesmo assim, se eu estou no amor de Deus, eu sou um vencedor. Então, você pode estar aqui e com muito dinheiro no bolso, você pode estar aqui morando na Vieira Souto, você pode estar aqui magro, você pode estar aqui gerando inveja em um monte de gente. Mas, para ter tudo isso, você teve que ser afastado do amor de Deus? Você é um derrotado. Você está aqui cheio de sonho, nenhum deles se realizou ainda. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, passando pelo vale da sombra da morte. Mas, você está apegado ao amor de Cristo? Então, você é um campeão. E Paulo nos ensina quais são as coisas mais prementes, mais práticas, que têm poder de derrotar o homem, ou seja, de afastá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós aprendemos, a partir do versículo 35, tribulação, já aprendemos o que é isso. É o que vem de fora para dentro. Ou a angústia é o que vem de dentro para fora. E nós falamos mais de um mês sobre essas duas questões, o que vem de fora e o que vem de dentro. Falamos a fonte das tribulações e a fonte das angústias, aquilo que habita o nosso ser. E começamos na quarta-feira passada falando sobre perseguição. Tribulação ou angústia, perseguição. E nós falamos, perseguição tem poder de nos afastar do amor de Cristo, sim. E mostramos aos irmãos que a perseguição é uma realidade possível e mais inevitável na vida de todo crente, de todo ser humano que está abraçado, agarrado no amor de Cristo. Agarrou no amor de Cristo, se pendurou na graça de Deus. Então, se prepara porque a perseguição é inevitável. Não tem jeito. Nós lemos Mateus 10, 21 a Mateus 5, 11. Bem-aventurado sua voz quando vos juliaram e perseguirem. E nós mostramos que perseguição é possível por causa da tua fé, por causa da luta contra a injustiça e por causa do viver como peregrino. Porque você é de Cristo, você é peregrino na terra, está numa terra estranha. Você é de Deus que vive no mundo que jaz no maligno. Perseguição. Lemos Mateus 10, mostramos que você pode ser perseguido por causa da tua obediência a Jesus, por causa do total compromisso com a tua vocação e com a tua missão. Você tem um chamado, você foi vocacionado. E não adianta. Nós vemos um tempo onde pessoas desistem facilmente. Eu chamo essa geração da geração dos projetos inacabados. Começa um monte de projetos, não termina nenhum deles. E o que termina não encontra satisfação nele, porque talvez ele não fosse a vontade de Deus. Então, é a geração dos projetos inacabados. Por isso, a geração mais suicida de todos os tempos, mais deprimida, mais cracuda, mais viciada, é a geração mais vida, mas a mais empobrecida na sua existência. Então, nós somos perseguidos por causa do compromisso com a nossa missão e por causa da nossa certeza de nossa salvação. Lemos Mateus 23 e mostramos que sofreríamos perseguição por causa da religiosidade corrompida pelo sistema. Ou seja, há uma religião que foi corrompida pelo sistema da corrupção, pelo sistema do poder. E por que nós vivemos debaixo de uma religiosidade corrompida? Ou seja, nós vivemos uma ausência de democracia religiosa. Você não tem mais liberdade para que, no que você crê. E por causa do que crê, será perseguido. E lemos João 15, que diz que nós sofreríamos perseguição por causa da corrupção do mundo. O mundo se corrompeu. Qual o objetivo da perseguição? Destruir a obra, a imagem de Deus em nós. Quando o que nos persegue, nos persegue, o que ele quer? Ele quer desconfigurar a vontade de Deus em nós. A obra que o Espírito Santo estabeleceu dentro de nós, ele quer desconfigurar. Ele quer destruir. Ele quer nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas Paulo está dizendo, em todas estas coisas, inclusive perseguição, nós podemos ser muito mais do que vencedor para aquele que nos amou. Amém, amado? Diga assim, o amor de Jesus é mais poderoso do que qualquer perseguição que possam me imprimir. Está sofrendo perseguição, irmão? Pastor poderosa. O amor de Deus é mais poderosa do que isso. Você pode. Bom, nós terminamos assim. Hoje, o que eu quero deixar com os irmãos? Uma vez que a perseguição é possível e é inevitável, qual deve ser a postura daquele que, sinceramente, não quer se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Porque não é fácil permanecer nesse amor. É muito mais fácil a gente se entregar, não é? Parece que dói menos. Só que a curto prazo. A longo prazo, vamos imaginar que a vontade de Deus seja esse púlpito aqui. Por causa da perseguição, você abre mão dele e você vai se afastando da vontade de Deus. Se afastando da vontade de Deus. Se afastando de Deus e da sua vontade. Da vontade de Deus e Deus da sua vontade. Bom, você já aprendeu que nos afastarmos de Deus é fácil. Por quê? Porque nele nós somos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, porque você está em Cristo Jesus, você é verdadeiramente livre. Você já entendeu que quando a Bíblia fala de que nós somos verdadeiramente livres é porque existe uma falsa liberdade. A verdadeira liberdade qual é? é aquela que me capacita para dizer sim ao que eu quero dizer sim e me capacita para dizer não àquilo que eu quero dizer não. Diferente da do mundo. Você que está aqui amundando diz que é livre porque pode fazer o que quiser. Fuma, cheira. Agora, para de fumar. Não consegue. Você só pode dizer sim ao cigarro. Você é um escravo. Diga não à sua droga. Você que está viciado há tanto tempo. Não consegue. Você é escravo. Diga não para a honestidade. Você não consegue mais. Você se corrompeu há muito tempo. Diga não para a sua doença sexual, para a sua perversão. Você não consegue. Você está nesse computador de madrugada por muitos anos. Diz que é livre para fazer isso tudo, mas não é livre para deixar de fazer. Tua liberdade é uma mentira. Você é escravo da sua própria liberdade. A verdadeira liberdade é o seguinte. Eu sou livre para fazer tudo isso que vocês fazem. Mas, porque eu sou verdadeiramente livre, eu não faço nada disso do que vocês fazem. Mas, se quiser passar essa noite no computador, me pervertendo sexualmente, eu posso. E por que o senhor não faz, pastor? Porque eu sou livre para não fazê-lo. Eu sou livre para sair daqui e cheirar todas. Quem vai me pedir, né? Mas, por que eu não faço? Porque eu não preciso de cheirar nada. Eu sou livre para isso. Então, a verdadeira liberdade é aquela que me capacita para dizer sim ao que eu quero e não ao que eu quero. Só o filho do homem, só Jesus de Nazaré faz isso na vida do homem. Glória a Deus ou não? Então, quando nós somos livres por ele, somos livres, inclusive, dele. Me libertaste, Jesus, libertei, né? Então, eu não quero te servir. Então, eu sou livre para não servir ao libertador. Olha que coisa doida, mano. Ele corre o risco de me perder, mas prefere me ver livre a escravo dele. Como quem diz, ou você me serve por amor ou você não me serve. Você está livre, né? Então, nós somos tão livres que somos livres para abandonar a Deus e a sua vontade. E por que é fácil abandonar a Deus? Porque nós somos livres. Agora, quando a gente abandona a Deus, nós nos tornamos escravos do pecado. Aí, voltar para Deus é fácil? É quase impossível. Por quê? Porque nós somos escravos do pecado. Um monte de vocês aqui presentes, estou lá na internet me ouvindo, se afastaram do evangelho há muito tempo de Deus. Amo a Deus, amo o evangelho, amo a palavra, mas você não consegue voltar. Está lutando, hein? Mas não consegue. Anda dois passos, volta três. Anda dez passos, volta treze. É uma luta, por quê? Afastarmos de Deus é fácil, porque nele somos livres. Voltar para Deus é que é o bagulho. Voltar para Deus é quase que uma impossibilidade. Quase, mas não é impossibilidade. Então, nos afastarmos dele é muito fácil. O que a perseguição quer? Nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Da fonte da vida. Se nos afastamos, usando equivocadamente nossa liberdade, estamos derrotados. Mesmo que a gente encontre muito prazer nisso, como eu falei outrora. É como quem foi paraquedista, como eu aqui. A gente está lá no antigo C-15, no búfalo. O búfalo não voa mais. Estamos lá no C-130. O mestre salta diz assim, a porta. E tu é o primeiro homem, a porta. Aí tu pula, jebe. Um mil, dois mil, três mil. Buf, abriu. Aí você, quem é paraquedista sabe, não existe sensação mais saborosa do que saltar de paraquedas. Sensação de liberdade, sensação de alegria, sensação de poder. Você olha o mundo de cima e você diz, meu Deus. Pois é. Mas a de peso dessa sensação de liberdade, de poder, de vida, de alegria. Você está em processo de queda. Exatamente assim que o diabo faz. Ele gera alegria, alegria, liberdade. Eu sou o cara, agora sim. Você não sabe que está caindo. Só vai saber aonde essa alegria, cuja origem não é Deus, vai te levar quando você estiver lá no fundo. Lá do fundo, para se levantar, o mesmo cara que te jogou do avião não vai estar lá para te tirar do buraco. A gente sabe disso, não sabe? Mas a gente não consegue deixar o prazer que a gente sente quando a gente está no mundo, lamentavelmente. Se eu sei que a tribulação, a angústia, a perseguição tem poder de me afastar de Deus, mas Paulo diz, a gente pode vencer isso. Qual deve ser a nossa postura? Uma. Definir, de forma incontestável, a realidade da nossa identidade. Eu preciso me autodefinir. Quem sou eu no caminho, meu? O que que eu sou? Porque se eu não me defino no caminho, se eu tenho crise de identidade espiritual existencial, eu posso estar sofrendo perseguição pelo nome de Jesus à toa. Porque se eu não sou dele, de fato, de verdade, se eu não nasci de novo, mais cedo ou mais tarde eu vou abandoná-lo. Então, eu estou perdendo tempo na igreja. Agora, se eu sei, nasci de novo, sou dele, pode perseguir, porque eu sei que uma das bênçãos que ele dá aos seus filhos é a bênção da permanência. A gente permanece na videira verdadeira. E a gente sabe, porque está na videira, que o mundo bate, 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 mas a gente está dizendo, bate enquanto você pode, porque quem ri por último ri melhor. Está isso na Bíblia, pastor? Está, melhor é o fim das coisas. Quem ri por último ri melhor. Então, diabo, vai tirando tua onda, meu inimigo, vai tirando tua onda, você pensa que está vencendo, né? Aguarde. Eu estou ligado à videira verdadeira. Eu sei que toda dor, porque eu estou nele, tem prazo de validade. Eu sei, porque tenho fé, que o meu futuro já está pronto. E não tem nada a ver com esse presente de dor que eu estou vivendo. Isso é esperança. Então, a gente lida com o sofrimento de forma diferente. A graça de Deus na vida do homem, você já aprendeu, não se manifesta livrando-o da dor. Mas capacitando-o para ela. Porque a dor é inevitável. Não há ser vivo no planeta que não sinta dor. Então, aonde que entra o Evangelho nisso? Me capacitando para ela. Como é que eu lido com a adversidade, com a perseguição? Definindo de forma incontestável a realidade da nossa realidade. Quem, de fato, somos no caminho? A pergunta que você tem que fazer para você é o seguinte. Ou eu faria para você. Você é convertido mesmo? Bom, alguém pode responder isso por você? Sim ou não? Não. Ninguém pode responder por mim. Eu tenho que chegar no espelho e falar, nem você é convertido mesmo? Bom, eu preciso responder esse negócio. E de forma inquestionável. Porque Jesus diz assim, seja, porém, o vosso sim, sim. E o vosso não, não. Porque o que passa de sim ou não é o de procedência o quê? Maligno. Você é convertido? Talvez. Maligno. Você é convertido? Não sei. Maligno. Você é convertido? Eu acho que sim. Maligno. O que é que tu é, irmão? Que raio de gente você é no caminho? Eu vou mostrar para você por que eu preciso definir isso. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. É assim que a gente lidar com a perseguição. Porque daqui para frente ela só vai intensificar. Você pode ter certeza. Nós estamos entrando num período no Brasil e no mundo bom, lá pelos radicais islâmicos, você já está vendo o que está acontecendo. Estão fazendo o corpo de cristãos em tocha para iluminar a noite deles em vários lugares do norte da África e lá para o Oriente Médio. Estão arrancando a cabeça de cristãos e jogando futebol. Estão cortando corpos de crianças, esquartejando. Por que, pastor, é cristão? Pense, que tipo de ameaça um cristão oferece ao mundo? Bom, nenhum. A não ser eu de ser luseiro e iluminar as suas iniquidades. Por que o cristão é perseguido? Porque você ilumina a minha iniquidade. Porque eu sei que mau objetivo o cristão não faz. O cristão não pega em arma. O cristão não mata. O cristão verdadeiro ilumina. Então, os cristãos do Oriente estão agindo de alguma forma, mesmo que sem pegar em uma arma. Eles estão cumprindo o seu papel. Essa perseguição chega ao Ocidente. Aguarde. Ela já aparece em algumas nuances. Primeiro, o ódio que está sendo construído contra nós, sem que a gente se aperceba. Agora, eu estava ouvindo mais uma vez o pastor, que vive brigando com todo mundo, lançando no seu Twitter a campanha Onde Está Lula? E o que ele está requerendo? Que Lula apareça para dar satisfação sobre o petrolão. Porque nós estamos vivendo, foi publicado no domingo passado na New York Times, que o escândalo da Petrobras é o maior escândalo da história da humanidade. É o maior escândalo da história da sociedade organizada. Em tempo algum, na história dos homens, houve um desfalque e uma corrupção do tamanho e magnitude do que está acontecendo na Petrobras agora. Eles compararam o mensalão como quem fosse uma criança, entrasse na cantina da escolinha e roubasse um pirulito. Para você ter uma ideia. O povo foi para a rua por causa de 20 centavos. Por causa de 60 bilhões, ainda não houve nada. Nós vivemos uma incongruência danada. Aí o pastor que vive brigando com todo mundo está aí catucando todo mundo. E não é nome do evangelho, nome do reino, nada disso não. Isso foi gerando ódio sobre nós. A questão de guerra da igreja evangélica brasileira é uma questão de gênero. A nossa luta é contra os homossexuais. Quando há tantos pobres morrendo de fome, quando a gente está num mundo onde a cada cinco segundos uma criança morre de fome, onde 18 milhões de pessoas morrem de fome todo ano. Onde nós vivemos a maior desigualdade social e a gente está brigando com um sujeito que quer ser gay. O cara é o que ele quer, o problema é dele. O negócio é dele, ele bota dentro o que ele quiser. E a gente fica se importando com o negócio dele. Cuida do teu, pô. E ama o cara. Porque a ordem de Jesus não é amar porque você é hétero, homo, ou seja lá o que for. A gente ama porque é gente, é da mesma raça que nós. Só que nós não somos amados pelo amor, pelos semelhantes, nós não somos vistos pelo serviço prestado à cidade, prestado ao país. O país não vê a influência da igreja melhorando a qualidade de vida da sua população. Nós somos inúteis. Mas o nosso discurso é iracundo, nós estamos sendo odiados. Você viu mês passado o pastor recebendo uma paulada porque estava pregando na praça. Vocês viram esse vídeo? Ganhou uma paulada na cabeça quando estava orando. Você viu a polícia impedindo um pastor lá em Goiânia de pregar, foi preso. O pastor foi algemado, jogado no camburão. Perseguição chegou, está chegando. Então, eu preciso me definir. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8. Veja o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele diz assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, leia para mim. não é dele. Paulo está escrevendo a uma das igrejas mais saudáveis daquele período, a igreja de Roma, a igreja mais generosa, a igreja mais missionária. Paulo, num contexto de um tempo de crise, de um tempo de gente que se volta para a lei, como nós pregamos domingo de manhã, Paulo diz assim, vocês estão voltando para a lei. Era questão da circuncisão de novo, que nós pregamos domingo passado, e que vamos citar, os gálatas também estavam entrando, porque é por causa dos judeus que, aspas, haviam se convertido, falamos de Atos capítulo 15, que teve aquela briga de Pedro com a igreja toda, de Paulo e Barnabé contra os outros lá, porque os judeus que haviam se convertido diziam que a graça de Jesus não é suficiente para salvar. Todo homem tem que se circuncidar. Ah, Pedro se levanta bravo, Paulo se levanta bravo, todo mundo se levanta bravo, que é isso, a graça de Deus basta, o fim da lei é Cristo. Aí houve divisão na igreja, barraco, lei Atos capítulo 15, preguei domingo de manhã, porque os judeus, aspas, convertidos, queriam introduzir judaísmo no cristianismo, é o que acontece hoje, principalmente por causa do fenômeno G12, judaizar o cristianismo, briga total, Paulo é levantado dos gentios, vamos ler sobre isso daqui a pouquinho, e diz, Pedro foi levantado na circuncisão, eu na circuncisão, mas é a graça de Deus que salva, briga, briga e briga, aí Paulo, escrevendo a igreja de Roma, Paulo diz assim, vocês não estão na carne, gente, vocês não podem acreditar que a lei salva, que a graça não é suficiente, a lei é para revelar o pecado, vocês estão no espírito, aí ele diz, se é que vocês estão no espírito de Deus, agora, se você não tem o espírito de Deus, ele está escrevendo uma igreja, esse tal não é dele, bom, é como se ele estivesse escrevendo a Betânia, e falei assim, você precisa saber, cara, se você é mundano, se você é cristão, você precisa saber, na tua vida, se você quer servir a mamão, ou Deus, se você quer servir o diabo a Deus, se você quer os prazeres da carne, ou os prazeres do espírito, você precisa saber, quem você quer representar, no planeta, se você quer representar, o Cristo da cruz, que você diz amar, ou se você quer representar o Deus desse século, e seus prazeres, viver de forma hedionda, e mais hedonista, porque hoje, na prática, a gente não sabe quem é crente, quem não é crente, a gente não sabe de mais nada, a fé hoje é moda, tu não sabe se a irmã é crente, se a irmã não é crente, a roupa é igual, de piriguete, não sabe se o irmão é de Deus ou não é, o olhar é o mesmo, de caçador, não sabe se é crente, a língua é a mesma, é do tamanho do corpo, a irresponsabilidade é a mesma, ama Jesus até aparecer um homem, aí quando um homem aparece, o filho do homem perde valor, aí como aconteceu hoje, pastor, eu casei, eu estou com menos de um ano de casamento, meu casamento está acabando, aí vão, como é que eu posso ajudar a irmã? Não queria que se eu fizesse uma análise, do que está acontecendo, quer análise? Então vamos fazer análise, quanto tempo vocês namoraram? Um ano, e quanto namoraram, vocês viveram como namorados, ou vocês já viviam como marido e mulher? Não, nós já vivimos como marido e mulher, então não namoraram, vocês casaram de vez, por que casaram de vez, mas achavam que não eram casados, só porque não tinham passado pela frente do pastor? Quando passou pela frente do pastor, na frente do pastor foi só um negócio para tirar foto, foi para inglês ver, isso é só para jogar no Facebook, matar as solteiras de raiva, não foi? Então o que acontece? Vocês se conheceram numa semana e já casaram, não tiveram namoro, e acham que o casamento só aconteceu agora, então agora, que vocês vão partilhar a mesma cama, isso vocês já fazem há muito tempo, mas vão acordar juntos, dormir juntos, vocês vão ver o que de fato são um para o outro, porque no namoro é uma beleza, irmão, a gente vive como casado, e quando a gente tem vontade de matar o outro, a gente leva ela para casa e vai embora para a nossa, e vai embora, aquela vaca maldita, desgraçada, e era aquele vagabundo grosseiro, um ogro, e eu odeio, pois é, mas você já aprendeu aqui, separou, na separação tem um sentimento que só aparece quando a gente está separado, qual é o nome dele? Saudade, a saudade cresce, 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 e o ódio vai sendo engolido, a raiva, a frustração, a saudade, engole tudo, aí depois de três dias, amor, amor, saudade, amor, pronto, a gente até agradece pela briga, porque dá uma pimentinha na parada, agora não, casou, casou não, foi morar junto, depois que o pastor tirou as fotos lá e tudo, a mesma vontade de matar, pegar no pescoço, desgraçada, vagabunda, só que a diferença é que tu não vai levá-la para casa, nem você vai para a tua, os dois vão para a mesma casa, para o mesmo quarto, para a mesma cama, você está dormindo com o inimigo, e agora, não tem mais saudade, aí vocês vão saber se o amor é amor mesmo, dormir com quem você odeia, dormir a quem você chamou de vaca, de ogro, de nojenta, de grosso, cavalo, dorme com o cavalo, você vai ver se é amor mesmo, se é aquele cavalo, aí você vai saber, aí tem um monte de gente que namora dez anos, casa um ano, não aguenta ficar casado, porque ele queimou etapas, não dá para pegar uma criança de doze anos e botar na faculdade, porque ele vai queimar etapas, não tem como, não tem como pegar o bolo e misturar tudo, e já comer duas vezes, não, tem que passar pelo forno, etapas, então não tem como, então nós vivemos um tempo, onde a igreja é numerosa, mas, eu não sei se todo mundo que está ali, é discípulo, é nascido de novo, aliás eu sei, não é todo mundo discípulo ali, então você que está aqui, pretende viver uma vida que vale a pena, se você não é honesto com ninguém, tem que ser consigo mesmo, com aquele cara que você vê no espelho, e com aquele cara você tem que ser honesto, você não pode mentir para esse cara, porque é questão de vida de qualidade, ou vida desgraçada, e morte, como nós só temos uma vida para viver, uma vez eu preguei aqui, foi um escândalo nacional, eu queria muito ser espírita, ah, como eu amo a doutrina da reencarnação, Paulo tinha que ter falado isso, tinha que estar na Bíblia, mas não está, por que que eu acho linda a doutrina da reencarnação, eu nasço, posso ter sido um infeliz desgraçado, mas não tem problema, morri, eu sei que eu vou voltar de novo, não tem problema, de repente na outra vida eu volto uma minhoca, mas se eu for uma minhoca boa, na outra eu volto um galo, e depois até voltar gente de novo, bom, eu vou ter uma nova chance, que bom, por que que você não escreveu isso, Paulo, Pedro, vocês escreveram um monte de coisa na Bíblia, não tinha que ter escrito, escrito sobre a reencarnação, não escreveram, a Bíblia diz que aos homens está ordenado, morreram o que? Uma só vez, depois disso vem o que? O juízo, eu só tenho uma vida para viver, e a Bíblia diz que regula 70, 80, o resto é canseiro e enfado, bom, se você é da minha idade, está chegando cinquentinha, você tem 30 anos de vida com saúde, 30 anos, olha, você olha para trás, 50 passou rápido, sim ou não? imagina os 30 aqui, você vai morrer logo, falta pouco você morrer, eu olho para trás, eu me lembro na fila de alistamento, com 17 anos de idade, 50 anos na fuça, falei, meu Deus, 50 anos foi, aí eu olho, 30 anos, eu vou dormir hoje, amanhã acordo com 70 anos, só temos uma vida, aí eu vou perder tempo mentindo para mim mesmo, fingindo-me de cristão, não sendo, perdendo tempo com essa porcaria desse mundo que está aí, que você não tem um amigo, tudo mente para você, tudo farsante, ninguém é essa marra toda que demonstra ser, ninguém, terça-feira eu estava na academia, 7 horas da manhã, aí tem um cara lá mais velho que eu que malha, marrentão, marrento, motociclista, marrento, mas marrento, o cara é marrento, acho que ele tem crise com a velhice dele, então quer aparecer garotão o tempo inteiro, toda vez que você vê um cara que faz demais por aparecer, é porque ele tem crise, de quê? De autoestima, pensa no cara na tua faculdade, na tua rua, não gosta de aparecer, olha o cara, é o que tem crise de estima, ele se odeia, aí ele tem que se autoafirmar, quem está bem, e o cara é caladão, nem se nem aparece, fica quietinho, não precisa provar nada para ninguém, não mesmo, aí tem lá o cara, chega ele com a street dele, aquela onda, aquela barra, tal, só fala alto, e comeu 10 nesse final de semana, comeu 15 na outra, todo mundo da academia toda sabe, meu Deus, para que tudo isso, né cara? Aí ele estava no supino deitado, e o outro estava cheio, por acaso, ali o que estava no outro, aí um baixinho, pô brother, vai demorar aí, falou para mim, pô cara, eu comecei agora, a gente reveza, não, 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 falta só uma aqui, ele falou para ele, falta só uma, pô, mas quando ele falou, aí esse cara ficou aqui, tipo, sentou no coisa, pegou o celular, falou no celular, pô irmão, posso, não, não, espera aí brother, demorei muito para chegar aqui, não, beleza, aí ele foi lá, pegou o peso, botou no banco, foi esperando, aí ele fez outra vez, aí fez, aí foi fazer abdominal, pô, podia ter feito abdominal no chão, mas ele ficou no aparelho, aí o baixinho falou assim, pô cara, quer saber, fica aí brother, eu vou fazer outra parada lá, pô, ô meu irmão, fala o senhor comigo, não, começou a discussão, ele foi atrás do baixinho, o cara foi um barraco, aí eu ia, não, deixa eu se matar, eu não vou me entender isso não, tem muito problema na minha vida para resolver, para brigar por causa de aparelho, cheio de homens na academia, e todo mundo se metendo, os professores se metendo, aí o baixinho falou assim, pô cara, tu é amarrento demais, cara, tu sabia que ninguém gosta de você aqui na academia? Viu como não é só eu que estou vendo? Pô, tu deve ser um velho traumatizado, aí o baixinho pegou nele, velho, chamou ele de velho, irmão, o bicho virou Hércules, vou te matar, sabe o que o baixinho fez? O baixinho foi lá para fora da academia, na porta e falou assim, vem cá velho, tu é grandão? Vem cá que estou te esperando aqui fora, pergunto, glória a Deus, só não viu o tamanho do velho, mano, ó, o baixinho lá de fora, vem aqui fora, a gente resolve aqui fora, nós dois, aqui pergunto, o velho grandão foi? Foi lá, amarelou, eu falei, rapaz, galo que canta, não manda, cachorro que late, não morde, marra, parecia ser aquilo tudo, e não era nada, quem é você, cara? o que é que tu é na vida? Porque se você carrega o nome de Jesus, seja na camisa, no coração, na cabeça, parcialmente, integralmente, você vai sofrer perseguição, brother, e a perseguição só é vencida, se eu de fato estiver, envolvido com o amor de Deus, em Cristo Jesus, porque se eu for só um farsante, vai ficar pelo caminho, é questão de tempo, cara, então, ou você se converte, ou vaza, sim, sim, ou não, não, para com esse negócio, ficar em cima do muro, porque quando a perseguição chegar, e já tem chegado, vai alcançar todo mundo, Paulo diz, vocês de fato estão, no Espírito de Cristo, ele fez uma pergunta, não responderam, então, nesses minutinhos, caraca, meu tempo já acabou, meu relógio não para, eu queria que ele parasse, mas não para, Paulo usa, alguns exemplos, para a gente entender, se a gente está, no Espírito de Cristo ou não, rapidinho, Galatas capítulo 6, pulo o livro, Galatas capítulo 6, olha o versículo 12, todos os que querem, ostentar, boa aparência na carne, assim, esse vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos, por causa da cruz de Cristo, a briga de Paulo, contra a religiosidade, da circuncisão, prática judaica, que o homem passava, com o corte do prepúcio, lá, no falo masculino, e os judeus convertidos, diziam, você tem que circuncidar, Paulo diz não, aí Paulo diz assim, esse pessoal que vocês veem, nas nossas reuniões, querendo mostrar a aparência, de santidade, a roupa, esse pessoal que se preocupa demais, com a aparência, bom, esse pessoal, ele só mostra essa aparência, para não ser perseguido, por causa do amor de Cristo, olha o que Paulo está dizendo, a gente sabe quem tem o Espírito de Cristo ou não, com a preocupação, que essa pessoa tem com a aparência, a estética, em detrimento da ética, esses que estão brigando, nas sinagogas, pelo cumprimento da lei, não lutam, ou brigam na sinagoga, por causa do testemunho, nem pelo nome de Jesus, mas eles querem ostentar, uma coisa que não são, ou seja, eles se preocupam demais, com a aparência, tem gente, que o Deus dele, é a imagem projetada no espelho, aí eu pergunto para você, qual é a tua relação com a tua aparência, cara? Quanto que você idolatra a própria imagem, e quanto que a opinião dos outros, a teu respeito, te afeta? não precisa me responder, responda para si mesmo, porque eu sei que tem gente, que é imune à opinião alheia, mas tem gente, se você falar assim, amada, como você está bonita, você está forte, pronto, acabou, vai se matar lá na esquina, porque falou que ela está forte, falar que a irmã está forte, é falar que a irmã está, e falar que a irmã está gorda, é a morte para a irmã, e já tivemos brigas aqui, que você não tem noção, já falei disso aqui, pastor, eu quero que o senhor disciplina a irmã, fulano, que a irmã falou que eu sou gorda, eu perguntei, e a irmã é? Bom, então, fica chateada não, ela podia ter falado direitinho, mas se a irmã nunca mais quer ouvir gorda, emagreça, aí o cara falou, pastor, é muito duro, não, eu falo com carinho, é que alguns não suportam a verdade, igual o cara que entrou no gabinete e falou, a igreja não tem amor, os crentes não tem amor, os empresários da igreja não dão oportunidade, eu não tenho amor, eu dou 42 desempregados, 42, quantos anos você tem, irmão, 42 desempregados, você é formado no que, irmão? Não, eu não me formei, não, fez curso no Senai, o Senac? É técnico alguma coisa? Não. O que o irmão sabe fazer? Bom, não sou profissional em nada. O irmão quer trabalhar onde? Quer ser presidente da Petrobras? Tem que vender Coca-Cola no Sinal, irmão. Tem que pegar uma carroça, pegar um ferro velho. Tem que trabalhar de servente pedreiro. Pô, eu estou de vez de dar moral. Então, faz um curso. A gente pode ajudar a fazer o curso. Tem pré-vestibular na sua igreja. Naquela época, quando eu conversei com ele, tinha mais de 100 cursos profissionalizantes no CECAIS. Parceria com o Senai, com o Senac, com, não sei, tinha um monte de empresa que a gente estava em parceria. E tinha curso que era o, aquele jovem empreendedor, se eu não me engano, que o garoto ganha um salário mínimo para estudar, ganha vale-refeição para estudar, e ganha uma vale-mercado para estudar. O moleque, para fazer um curso profissionalizante, é pago. Aí a gente vê um monte de gente que não quer porcaria nenhuma. Aí, chega hoje, está pedindo um milagre ao Senhor. Como eu já falei aqui, um milagre que não precisava pedir se tivesse vivido corretamente. Quantos pedindo cura para a doença que não precisava ter se tivesse vivido certo? O cara está pedindo a Deus que cure o câncer do pulmão. Não teria câncer de pulmão se eu não tivesse fumado tanto. Não estaria desempregado. A bênção do emprego não estava desempregado se tivesse um curso profissionalizante. Não precisava pedir. A restauração do casamento se o marido tivesse amado a esposa, a esposa tivesse submetido ao marido. Então, nós vemos uma geração que adora milagre. Você já aprendeu por que essa geração gosta tanto de milagre? Porque milagre não precisa de trabalho. Por que o milagre faz sucesso? Prega milagre. Lota tudo. Qualquer igreja lota. Só vender milagre. Por que? O cara não precisa trabalhar. Quem faz é Deus. Agora, uma geração que pede um milagre que não precisaria pedir se tivesse vindo corretamente. Aí você fala assim, viva corretamente, meu irmão. O cara fica com raiva de você. Por que a gente não pode falar a verdade para essa geração? Porque ela é uma mentira. Só tem problema com a verdade quem é mentiroso. E qual é o problema do mentiroso? Ele quer que a gente não diga a verdade para ele. Se você diz a verdade, você é grosso. Você não é amigo. Então, o que esse sujeito está fazendo? Ele está mentindo para ele mesmo. Pô, cara, minta para todo mundo, mas para você não, cara. Você só tem uma vida, meu. Você já passou dos 30, já está nos 50. Então, tem que abraçar a identidade do Senhor. Então, qual é a tua relação com a imagem? Meu irmão, se essa imagem que você carrega é mais importante, se a imagem que os outros captam em você, ou seja, o que os outros pensam de você é mais importante do que Deus pensa de você, você tem que questionar a tua conversão. Porque, meu irmão, quem foi aceito pelo Cristo de Deus não mendiga a aceitação de mais ninguém. Você está entendendo essa palavra, amém ou não? Repita comigo. Quem de fato foi aceito pelo Cristo de Deus não mendiga a aceitação de mais ninguém. Escreve essa frase aí e nunca mais esqueça dela. Porque quem vive mendigando a aceitação é porque não se ama, irmão. E se não se ama, não se sente amado por Deus. Questiona a tua conversão. Preocupação com aparência. Bom, já sabe se tem o Espírito de Deus ou não. Satisfação e conforto próprio em detrimento da manutenção da identidade cristã. Todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses os obrigam a ser circuncidável somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, ele está preocupado no conforto dele. Ele está preocupado com a satisfação dele. Ele não está preocupado em manutenir a identidade cristã nele. Então, ele não diz que é cristão, ele não vive como cristão porque ele não aguenta a zoação, ele não aguenta a rejeição. Ele tem vergonha do Evangelho. E você sabe que eu não ensino a vocês a ser crente chato. Eu não digo que sou pastor para ninguém, eu não digo que sou crente para ninguém. Eu não falo da minha fé, eu não falo de nada. Eu só tento viver uma vida íntegra. Uma vida que ninguém pode acusar. Pode discordar do estilo, pode discordar do linguajar, mas acusa de imoralidade, acusa de mau caratismo, de frutos da carne. Bom, e a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem toda mentira contra vós. Então, os que falam de você, mas é mentira, descansa, mas você é um bem-aventurado. O problema é quando eles têm razão de falar da gente. é muito mau testemunho, é muito vergonhoso. Como eu falei há bem pouco tempo atrás, tem um monte de gente que fica chateado com o pastor, as ovelhas estão chateadas com o pastor. Você imagina, você chateado com um que sou eu, imagina quatro mil pessoas, eu. Imagina a frustração que eu tenho com algumas ovelhas minhas. Eu tenho vergonha de um monte de ovelhas minhas. Vergonha. Agora, o que eu tenho a ver com o seu testemunho? Nada. É com Jesus de Nazaré que você vai dar conta. Porque a sua vida ou atrai pessoas a eles, ou a sua vida afasta as pessoas deles. E a alma que eu impedi de chegar a Jesus por causa do meu mau testemunho, dela eu darei conta no dia do juízo. Satisfação. A gente quer conforto. Agora, vou ter que correr Galatas 3, mesmo livro. Veja o capítulo 3. De 1 a 4. Ó insensatos Galatas, quem vos fascinou a voz, antes cujos olhos foi representado Jesus como Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi por obra da lei que recebeste do Espírito ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito e pela carne que agora acabareis? Será que padeceste tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. O que que Paulo está dizendo? A bendita da circuncisão, o legalismo, a religiosidade no meio da fé. a religiosidade no meio da graça o contaminar. Paulo está dizendo vocês estão malucos? Vocês ficaram insensatos? Foi por lei? Foi por lei que vocês conheceram e receberam o Espírito de Deus ou pelo ouvir com fé? Claro que foi pelo ouvir com fé. E vocês começaram no Espírito e vão terminar na carne? Paulo está dando uma exortação à igreja do que que ele está falando? Do legalismo. Se você ler o capítulo 2 de Gálatas, quando chega em casa leia lá, uma briga, uma desavença ferrenha por causa da bendita da circuncisão. Paulo está dizendo na graça não cabe legalismo em hipótese alguma. Agora para a gente terminar. você é legalista? Porque quando a gente pensa em legalista, a gente pensa em estilo. Bom, o pastor Neill usa camisa Harley Davidson, barbicha, vende sapatênis e anda de moto. Então ele não é legalista. Ó, eu encontro mais legalismo entre os undergrounds do que entre os tradicionais. É mais fácil um tradicional dependendo dele aceitar um underground. o cara com rastafari, com alargador, tatuado, do que os tatuados dos alargadores dos dreads aceitarem um cara de terno e gravata no meio deles. O legalismo está em todo lugar. Mas o legalismo não é só estilo. Quem olha para um ser humano e para na imagem dele é um cego. Quantos de terno e gravata olha para um cara motociclista e para na imagem dele? Perdeu o conteúdo. Porque aquele motociclista pode ser uma benção muito melhor do que eu que estou de terno e gravata. E esse cara podia ter sido uma resposta de Deus para mim, mas porque meus olhos são doentes, eu perco o que Deus tinha para mim naquele homem. Quantos pentecostais chiítas oram a Deus pedindo um milagre, mas quando chega o tradicional frio, ele para na imagem e vice-versa. E ambos vivem sozinhos com um remédio para o outro. Ambos morrem diante do remédio. Por quê? Porque a doença dos olhos faz com que nós paremos na imagem. Eu não concordo com você, mas não concordo. Quem te perguntou se tem que concordar na imagem é dele. Você não paga a conta dele? Então cala a boca, não dá opinião, não gosta, cala a boca, vai embora. Mas não, o cara tem que falar. Mas o legalismo não é só isso, isso é idiotismo. Você quer saber ser legalista? Vou te dar quatro possibilidades de ser auto-jogunificado. Primeiro, seu serviço cristão é mais direcionado à instituição ou ao ser humano? Você que diz que é crentão, o teu serviço cristão é mais para a instituição ou para o ser humano? Porque se for só para a instituição, você é um legalista. Sabe nada de ser humano? Você que sabe tudo de regras parlamentares, sabe de assembleia administrativa, você que sabe de doutrinas as mais escabrosas, você conhece as institutas de Calvino? Você conhece as teses que Lutero pregou na capela de Westminster? Você conhece a história da igreja, você sabe tudo sobre pré-milenismo, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo. Tu sabe sobre pré-decidade, sabe tudo. Sabe... Você amou alguém hoje? Não. E ontem? Também não. E nos últimos dez anos? Também não. Então, tu é legalista. Se você não se relaciona com gente, filho meu, tu não entendeu o Evangelho. Se a imagem do sujeito vale mais do que o sujeito da imagem, você está doente. O outro, o próximo, que te incomoda mais nele, a liberdade dele ou a miséria dele. O que te faz sofrer mais? Quando você vê um homem em miséria total, isso te comove, gera sofrimento? Ou quando o cara é muito feliz demais? O cara é livre? O cara é alegre? E você fica... O cara nem parece que é crente. Vive rindo. Toda vez que eu vejo esse cara, esse cara está rindo. Você quer o quê, irmão? Que ele chore? Você já viu o crente que se incomoda com a alegria dos outros? Conhece alguém assim? O cara carrega um balde de água fria. Onde vai, ele leva o balde dele. Ele é daquela novela, Próxima Vítima. É só encontrar um sorriso, é só encontrar uma expressão. Irmão, está adorando. Mexeu. Ih! Eu já estive em culto que o pastor parou o culto porque a irmã levantou as duas mãos para adorar. Ah, irmã, está com a mão levantada aqui, nós não levantamos mão para adorar. Nós somos batistas. O problema é que aquela ovelha era minha. E eu estava sentado para pregar. Eu levanto de lá, pego o microfone na mão do pastor e falo que aquela ovelha é minha ovelha. Se ela não é bem-vinda, eu também não sou. Saí pelo corredor da igreja, peguei minha ovelha, fui embora. Os membros morrendo de vergonha, pelo amor de Deus, não faz isso, fui embora com a minha ovelha. A gente tem o quê? Uns 15 anos. Porque o sujeito não aguenta. A irmã que tentou suicídio não sei quantas vezes, serviu aos Exus quase 30 anos, fez sacrifício humano, se converte depois de 10 anos lutando, se converte, está adorando a Deus. e a música qual era? O rei dos reis consagro tudo o que sou. Imagina o que essa música representava para aquela irmã nova convertida. Aí para-se um culto para humilhar um ser humano. Legalista. se a alegria do outro te faz sofrer mais do que a miséria dele, porque muitos de nós têm prazer na miséria dos outros. É muito fácil chorar com os que choram, porque eu estou chorando a dor da Mayara. Mayara, Jesus vai dar vitória. Isso soa para mim que eu sou um bom crente. Leandro, veja como é que eu sou um bom crente que eu estou consolando a Mayara. Consolei Jeová. Que crente bom que é o pastor Neiu. Difícil é sorrir com a Mayara. Eu e ela vamos para o centro da cidade. Há cinco anos trabalhamos na mesma empresa. Cinco horas no ponto final do 383 e já de novo. Quantas vezes fomos pendurados no ônibus. Agora a Mayara comprou uma palhozinha um 98 e eu vou no ônibus sozinho. Ô, que alegria. Tô feliz, amiga. Amiga, tô feliz. Eu e ela sem namorado dez anos. Aí a amiga arruma uma namorada. Ô, amiga, tô feliz com o seu namorado. Danado, você quer que ela morra? A maioria dos crentes sofrem mais com a alegria do outro do que com a sua própria tristeza. Você se acha bom ou mau crente? se você se acha bom crente em função de que almas ganha ganhas para o reino ou comportamentalismo? Por que você se acha bom crente? Porque você não bebe, não fuma, não cheira, não joga. O Hare Krishna também não faz isso. O islâmico muito menos. O bom católico, o ateu, o ético também não faz nada disso. e os frutos do espírito você vê na tua vida? Amor, mansidão, longanimidade, bondade, domínio próprio? Não, isso não, mas eu não faço mal para ninguém. E bem, faz. então ser legalista para terminar. Vida privada versus vida pública. Pega o que você é aqui, no coletivo, com a tua rapaziada, e bota do lado daquele que você é quando você está sozinho. Quem você é quando não tem olhos sobre você? O teu ser público está muito distante do teu ser privado? Porque quanto mais distante estiverem do outro, mais doente você é. O que o Evangelho faz? Ele aproxima o ser público do ser privado. Nós vamos no público, nos tornamos mais parecidos daquilo que nós somos no privado. Preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás, não preciso me aprofundar disso. nunca o privado será totalmente público e nunca o público será totalmente privado. Esse ser público que eu sou e que você é, no público tem que usar roupa. No privado eu não preciso. Então nunca serão a mesma coisa, mesmo que seja esteticamente. Agora, em termos de caráter, em termos de moral, de ética, não, o ser da sexta noite pode ser o mesmo do domingo de manhã. o ser que está sozinho com seus pensamentos e suas intenções pode ser o mesmo do púlpito. Quanto mais próximo o público do privado, mais saudável a gente é. Quanto mais longe do público do privado, mais legalista a gente é. Então, se a perseguição é inevitável, se a perseguição vai chegar, se o bicho vai pegar para todo mundo, cara, descubra quem você é no caminho. E se você tem descoberto que você é cristão de fato, mas não tem vivido como tal, passa a viver. Faça uma aliança com o teu Deus e Deus tem misericórdia de mim. Existem áreas na minha vida que eu preciso muito consertar. Eu tenho algumas na minha vida que eu preciso consertar muito. Já compartilhei sobre isso aqui de púlpito. Tem áreas na minha vida que eu carrego complexos horríveis, que eu carrego desde a minha adolescência que ainda não consegui me livrar. Fraquezas que passeiam dentro de mim com certa liberdade de vez em quando, que se eu piscar o olho me domina e destrói minha vida inteira. Então, descubra quem você é, porque senão você vai ficar aí com essa cabeça cheia de ideias e achando o cara, mas só na tua cabeça. Porque a Bíblia diz seja o outro que te louva e não tu mesmo. Diz pra alguém essa semana. Quem disse pra você que você é isso tudo, menino? Porque o menino foi pra faculdade e tá no segundo período e acha-se intelectual, né? Deus não existe mais. aí começa a citar Savanarola, Kant, Jung, arrebatificando todos os filósofos, todos mortos. E a gente pergunta e você? Diz o quê? Não tenho opinião formada. é só o resultado dos seus encontros, é um produto do meio. Todos nós somos. Triste é quando o produto que a gente se torna por causa do meio não é aquele produto que ele sonhou que nós fôssemos. você se torna a imagem e semelhança da sua geração, linda e vazia, sábia aos seus próprios olhos, de vida ausente e morte precoce. Uma geração genitocêntrica que só tem prazer no pênis e na vagina. não arranca prazer de lugar nenhum mais da vida. O sexo que deixou de ser o meio pelo qual a vida é formada virou a razão dessa geração. Vou pregar alguns domingos na frente, voltando a Romanos capítulo 1, a Efésios capítulo 4 que fala da desconstrução humana e que o fim é a sexualidade deformada. Você vai se lembrar que eu preguei que o homem natural é homem e mulher mas o homem está insatisfeito consigo mesmo ele precisa de duas mulheres e teve a experiência. Ele quer mais experiência então ele faz um mena retroalhe, faz um surubão. Mas ele continua infeliz, ele precisa de novas experiências. E eu falei lá atrás, há uns 4, 5 anos atrás, daqui a pouco a zoofilia vira moda. bom, entra no Google, você vai ver que já há um mercado zoofílico na Espanha. Você faz um pacote e escolhe o animal com o qual você quer transar. Chega no Brasil logo, logo. Já acontece em grande escala, mas não publicamente, não escrachadamente. Escrachadamente. Mas já chega porque já chegou na Europa. E depois da zoofilia, você pode escrever aí, pedofilia. Porque já quem advogue o direito da criança transar. nós estamos vivendo esse processo maldito de ser. Quem é você, cara? Porque se você não se apegar no amor de Deus nesse tempo, você vai parar tão longe e quando se perceber não tem mais volta. Nós só temos uma vida para viver. Deus nos abençoe e nos dê graça de quando a perseguição chegar, a gente se apegue no amor do Pai e a gente diga sobre todas essas coisas, eu fui mais do que vencedor por aquele que me amou. Vamos aplaudi-lo forte? Vamos embora para casa. E aí Obrigado.